O que é a química descritiva? Oi, queridos! Estamos falando de química descritiva. E hoje temos dois assuntos fabulosos. Falar sobre o hidrogênio e o oxigênio. Comecemos. Hidrogênio, aquele que compõe uma merreca na atmosfera, 001%. Este cara, no universo, ele compõe o universo inteiro. 90% dos átomos do universo são de hidrogênio. Em termos de massa, isto que a massa dele é praticamente a massa unitária, que é 1,6, 10 na menos 24 gramas. Considerando o hidrogênio tão leve, mesmo assim, ele compõe 75% da massa do universo. É um cara, realmente, que merece consideração. Vejamos. Nas estrelas, onde ele é o mais famoso, está na forma de plasma. Aonde os elétrons não estão unidos aos prótons. O elétron que ele tem, o único, e o próton único que ele tem, na forma de plasma, eles não estão unidos, fazendo o átomo. Mas, apresenta uma alta emissividade. É isto que faz com que o universo inteiro receba as ondas eletromagnéticas, que de acordo com o comprimento de onda, pode ser luz visível. E, de acordo com o comprimento de onda, pode ser calor. A luz e o calor que nos aquece, vem das estrelas, vem do sol para nós. E quem é que está mandando? Átomos de hidrogênio na forma de plasma. O hidrogênio possui três isótopos. Tem três átomos que apresentam um próton no núcleo. Então, eles são chamados de isótopos. O isótopo mais leve tem um próton e não tem neutro. É o hidrogênio leve. O deutério, peso 2, deutério, tem um próton e tem um neutro. Então, daí vem o peso 2, o número 2 da sua massa. E o trítio tem um próton e dois neutros. Se nós considerarmos o que tem por aí e fizermos uma média, o elemento é que aparece. Os isótopos elegem como que elegem um representante da categoria. É o elemento químico, é o átomo isótopo leve, é o átomo isótopo deutério, é o átomo isótopo trítio. Pois bem, esses dois, o deutério e o trítio, são famosos demais, até demais. Porque a humanidade, os cientistas, na busca de uma energia aqui na Terra, uma energia boa, chegaram na fusão nuclear. Existe a fissão, que é quando os átomos de urânio 235 sofrem uma ruptura, fissão. E a fusão é quando o deutério e o trítio, nos seus núcleos, o núcleo do deutério, que tem um próton e um neutro, o núcleo do trítio, que tem um próton e dois neutros, eles se juntam. Mas como? Cargas positivas se juntando? Pois é, se essas cargas se juntarem e compactarem, vai fazer uma fusão nuclear. Só que essa reaçãozinha tão simplesinha, libera uma energia fundamental, uma energia violenta, que é a bomba H, a bomba H, cujas experiências iniciais foram lá numa região do Pacífico, aonde o mar subiu cinco metros, isso que foi no subsolo do mar. Bom, o que mais? O que mais no hidrogênio famoso? O deutério pode ocupar o lugar do hidrogênio leve na combinação com água. Se você combinar um átomo leve, você vai ter H2O. Agora, se você combinar um átomo mais pesado, deutério, você vai ter D2O. Essa água tem peso molecular de quanto? 2 vezes 2, 4 mais 16, 20. Essa água é uma água pesada. Ela é usada para desacelerar os neutros lá nos reatores nucleares, por ocasião da fissão nuclear. E, mais uma informação importante, o cara merece. Há outra informação importante, de que o hidrogênio, ao se combinar com o oxigênio, dá água. Vai contar para outro. Você já sabia. Só que você não percebeu que, para cada molzinho de hidrogênio, 2 gramas. Para cada mol de hidrogênio, há uma liberação de 287 quilojoules. Uma energia fabulosa para uma massa pequena. A NASA está tomando conta disso. Por quê? Aqueles projetos imensos, pesadíssimos, têm que vencer a gravidade, têm que subir para o espaço. Qual é o combustível que leva os foguetes para o espaço? É isto aqui. Tanque, tanques de hidrogênio líquido e oxigênio, tanques de oxigênio, faz com que haja produção de água e essa energia vence a gravidade e leva os artefatos para o espaço. Olha a energia que produz a combinação da água. Não só a NASA, mas a indústria automobilística. Agora, no Japão, há uma promessa de, em 60 anos, abandonar os combustíveis fósseis, tais como óleo diesel, gasolina, esses produtos. Por quê? Porque lá no Japão, daqui a 60 anos, só terá hidrogênio como combustível. É um combustível extremamente limpo. Aliás, nesse período de pandemia do coronavírus, nós estamos vendo nossas cidades, no pouco que podemos ver, de uma forma diferente. São Paulo está com o céu azul, sem poluição. Pois é, se não houver poluição, se o combustível for limpo. Bem, voltemos para a prática, para o normal. O que é o hidrogênio? É um gás inflamável. Com facilidade, ele combina com o oxigênio. É um gás inflamável, incolor, inodoro, não cheira, e insolúvel na água. Sabemos que a água é polar e o hidrogênio não apresenta polaridade. É apolar. Então, não se dissolve na água. O oxigênio também. O oxigênio, O2 também é apolar, a água continua polar e o oxigênio também não é solúvel. Por isso que tem pouco oxigênio gasoso dentro da água. Bom, uma outra característica que vale a pena é a densidade, massa pelo volume que ocupa. A densidade do gás hidrogênio, em relação à densidade do ar atmosférico. Sabemos que ele é composto de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, que pesa 16 vezes 2, 32. O mol desta massa dá aproximadamente 28, pegando a densidade do hidrogênio, que é mol pelo volume ocupado de 22,4 litros. Pela densidade do ar, é o mol dividido por 22,4 litros. Isto dá 14. Então, podemos afirmar que a densidade do hidrogênio é densidade do ar dividido por 14. Ou que o hidrogênio é 14 vezes mais leve. Isto, isto, isto é fantástico. Por isso, aquela bexiga que você dá para o seu filho, para o seu neto, aquela bexiga dá a venda nos supermercados e shopping. O que faz com que aquela bexiga suba? Porque ela é inflada com hidrogênio. Lavoisier já sabia dele e como, a tal ponto que produzia hidrogênio. Qual era a forma de Lavoisier para produzir hidrogênio? Ele pegava tubos aquecidos de ferro e vapor d'água. Ao passar o vapor d'água por aquela tubulação de ferro quente, produz hematita, produz um óxido de ferro e produz gás hidrogênio. Esse era o gás que ele usava. A tal ponto que, logo em seguida, em 1837, surgiu o primeiro dirigível, feito com gás hidrogênio. No laboratório, como é que a gente obtém rapidinho o gás hidrogênio? Através do zinco mais tranquilo. Zinco com ácido clorídrico. Dá uma reação, simplesmente, de substituição, aonde o zinco, ocupando o lugar do H, dispensa-o na forma de gás. Há uma reação semelhante, de uma forma mais violenta, mas que também tem curiosidade. É quando o sódio é jogado dentro d'água. O sódio, aquele metal alcalino, que tem uma capacidade de oxidar altíssima. Ele está com NOP zero. Diante da água, ele não quer nem saber. Ele tira o hidrogênio e se oxida. A capacidade de oxidar do sódio é tão grande que tira o hidrogênio da própria água. Essa reação é falosa, produzindo o gás hidrogênio. Com o problema, sempre lembrando, de que a facilidade dele queimar pode causar uma explosão aí. A maneira mais elegante de se obter hidrogênio é através da eletrólise, mas eletrólise da água. A água, que foi composta de hidrogênio e oxigênio, houve uma síntese. Essa síntese, ela foi feita na base de uma faísca. Se você provocar uma faísca, você sintetiza o hidrogênio e oxigênio. Se nós agora provocarmos a volta, se para ir precisava faísca, o que precisa para voltar? Precisa eletricidade. A eletrólise será a quebra da água usando eletricidade. Fácil, fácil. Coloca-la diante de um gerador de carga negativa e carga positiva. Coloca-la mergulhado dentro de uma solução. Aqui nós temos uma solução, dentro da qual foi colocado ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, naturalmente, ele vai se dissociar. Vai se dissociar em H+, e SO4-. Não esquecer que o ácido foi colocado na água. E a água já tinha cátion H+, e ânion OH-. Bom, então, o meu sistema está tendo uma solução de ácido sulfúrico dentro da água. Isto é, cátions H+, e ânions sulfato e hidróxido. Quando houver a carga elétrica, nós teremos, nesse polo negativo, a ida dos cátions. Quais são os cátions? Ora, temos que são iguais. Então, o cátion que vai lá será o cátion H+. O que o cátion vai fazer quando chegar na fonte de elétrons? Vai capturar elétron. O H+, vai capturar elétron e vai se reduzir. Então, o hidrogênio que tem uma capacidade de reduzir, captura o elétron e fica gás hidrogênio. Pronto. Então, ele começa a borbulhar e aqui eu vou recolher gás hidrogênio. Simples. O gás hidrogênio foi extraído da água. Só que a reação tem mais. Assim como no cátodo há redução, cátodo começa com consoante, redução começa com consoante. Assim como no cátodo houve redução, no ânodo, ânodo começa com vogal. Se é vogal, qual é a vogal na parada? Redução é com R. Oxidação. Oxidação é vogal. No ânodo haverá oxidação. Oxidação de quem? Então, vejamos. Assim como os metais têm uma capacidade boa de oxidar, os ametais, os ametais e a minha listinha prática. Fon, clorobromo, isque e pH. Bom, o flúor é um elemento que tem maior capacidade de reduzir. Ele tem alta eletronegatividade. Ele captura elétron e fica negativo. Todo mundo sabe que o flúor é o mais poderoso para reduzir. Mantendo a posição, flúor no lugar, oxigênio no lugar, cloro e assim por diante. Se você olhar essa minha tabelinha, que é um resumo da tabelona, inclua nesse intervalo os nitratos, os sulfatos, os ânions oxigenados. E tu tem virado para lá a capacidade de oxidar. Então, veja, quais são os ânions que eu tenho para se oxidar? Os ânions são sulfato e hidróxido. O sulfato, na minha tabela, está aqui. O sulfato é um ânion oxigenado. E o OH está lá na frente. Qual dos dois terá capacidade maior de oxidar e vai oxidar no ânodo? Será o OH. Os dois OHs, na quantidade proporcional, vão para o polo positivo, que é o ânodo, e lá no polo positivo vão debitar o elétron que tornava o OH negativo. Fica OH sem carga, que se decompõe em água e sobra oxigênio. Olha que fabuloso. O OH, quando ganha na capacidade de reduzir, quem é que ele produz efetivamente? Ele produz O2. Portanto, se no cátodo houver redução do OH, no ânodo haverá a oxidação e a produção de O2. O2 subindo, nível descendo. Então, quem foi que te disse que a água é H2O? A sua mamãe ou a sua professora lá no maternal? A água é H2O por quê? Por que sim? Porque quando ela quebra, quando ela quebra, haverá uma produção dobrada de hidrogênio em relação ao oxigênio. O volume, se fosse dar 22,4 litros, se fosse dar o volume de 1 mol na CBTP, daria meio volume de oxigênio. Esta reaçãozinha está nos provando que a água é H2O. Fabuloso. Então, o hidrogênio é produzido através da eletrólise de quem? Bem, se você perceber, o hidrogênio tinha duas quantidades, sobrou uma quantidade. O sulfato foi preterido pelo OH, sobrou. Então, você colocou ácido sulfúrico e quem foi que sobrou? Foi o ácido sulfúrico. Moral da história, o que foi que aconteceu? Quem é que se quebrou? Foi o ácido sulfúrico? Não, foi a água. Sempre haverá eletrólise da água quando o soluto se recompõe. E quando é que o soluto se recompõe? O soluto se recompõe quando o elemento que vai reduzir tem a capacidade de reduzir inferior a do H. Porque se ele tiver capacidade inferior, quem vai reduzir é o H. Portanto, se você trabalhar com, por exemplo, com zinco. Zinco, ele vai ter uma capacidade inferior a do H. Portanto, ele vai sobrar, porque quem vai reduzir é o H. E o ânion? Que ânion que você deve pegar? Deve ser um ânion que tem a capacidade de oxidar inferior a do OH. Por exemplo, nitrato. Se você pegar nitrato de zinco, qual é o efeito que você vai ter? O efeito que você vai ter vai ser o mesmo que o do ácido sulfúrico. Porque o zinco não vai ter capacidade de reduzir e o nitrato não vai ter capacidade de oxidar. Quem vai se ferrar vai ser quem? Vai ser a água. Então é a decomposição da água. Para acabar, um pequeno detalhe. Hoje em dia, como falamos, a NASA, a indústria automobilística, está de olho no hidrogênio como combustível. E eles produzem em quantidade de absurdas. Industrialmente, como é que se produz hidrogênio? A eletrólise é uma aula. A produção de hidrogênio atualmente é feita a partir do gás natural. Gás natural, você lembra, é metano e etano. Se eu pegar o metano e misturar com água, vapor d'água. O vapor d'água e o metano, que já é gás, ou pode ser o etano também. E colocá-los a mil graus, por isso só na indústria, vai haver produção de monóxido de carbono e hidrogênio. Pela conversão dos gases de baixo peso molecular, metano e etano, chamado também gás natural, com vapor d'água em alta temperatura. Aliás, esta é uma reação parecida com uma outra conhecida por você. A reação de, ao final do churrasco, num dia de Páscoa, sem coronavírus, família inteira para comemorar. O que você faz? Mete fogo no carvão. Se o carvão ficar quente, no fim do churrasco, aquele braseiro todo, você inexperiente, para apagar o fogo, ao invés de deixar queimar as brasas, joga água. Infeliz ideia. Porque se você colocar água no carvão quente, o que que tu vai ter? Tu vai ter, meu amigo, exatamente a reação de que a indústria tanto se preocupa. A produção de hidrogênio, você faz quando joga água no carvão quente. O carbono está aqui, o oxigênio está aqui, está aí. Isso aqui é chamado de gás d'água. Gás d'água porque é uma mistura de gases, monóxido de carbono e hidrogênio, altamente perigosa. O monóxido é metal, pode respirar. E o hidrogênio é combustível. A partir dessa mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, a indústria avança. Pegando uma quantidade de monóxido e duas quantidades de hidrogênio, eis quem aparece. Aparece um convidado ilustre. O metanol. O metanol, o álcool metílico, aquele que tu não pode beber jamais. Porque o metanol, no sangue fica 24 horas, e ele se oxida para metanal e para metanoico, que é o ácido fórmico. É letal. O ácido fórmico vem do álcool metílico, que vem do monóxido de carbono e hidrogênio. Então, essa mistura é uma chamada mistura de iniciação para outras reações. A química não é fantástica. A química, como diziam meus amigos de Buenos Aires, a química é bárbara. Tote ao seu dispor. Olha o teu print aí. Pronto? Pronto. Estamos aí, amigo. Pronto.